Olá meus amigos Juraci Filho e Gregório Dantas, saudações aí a vocês aí nos estúdios do Esporte em Debate e hoje o programa tá com tudo, hein? Aproveito já pra falar sobre Futebol 7, essa modalidade aí que vem sempre surpreendendo a gente com o calendário recheado de atividades aqui em todo o Maranhão. Aproveito pra falar com o grande Valdemir Rosa, o Dada, conhecido como Dada, que é o presidente da Federação Maranhense de Futebol 7. Dada, como é que... Começa já falando sobre a Copa Interbairros aí, como é que foi esse encontro, esse evento? É, foi um verdadeiro sucesso, né? A terceira Copa Interbairros de Futebol 7 contou com três categorias, tivemos mais de 300 atletas inscritos na competição, 24 equipes, mais de 96 gols, né? Então uma média muito boa de gols pra três categorias. Agora, Dada, aí a programação aí para o ano, a gente sabe que o Futebol 7 aí, ele vem promovendo aí grandes competições, como é que tá aí a programação expectativa? É, graças a Deus a modalidade de Futebol 7 a cada ano vem crescendo mais, a gente não para de ter competições, a competição o ano todo, eu acho que acredito que é uma das federações que mais fazem competição, é a Federação Maranhense de Futebol 7. Já no próximo final de semana já tem mais futebol, mais inclusão, que são quatro equipes em cada categoria, três categorias no caso, né? E todas as equipes vão ganhar equipamento, calção, camisa, meião, ainda vão ganhar bola. Isso aí serve pra estimular cada vez mais as escolinhas com a modalidade. Dada, nós tivemos agora já a finalização da Interbairros, eu quero que você me faça um balanço aqui sobre o saldo, como é que foi aí o teu entendimento a respeito da produtividade dessa competição? É, o saldo foi muito positivo, né? A Copa Interbairros é uma competição patrocinada pelo governo do estado, através da Lei de Incentivo ao Esporte e do Armazém Paraíba, que conseguimos, dessas 24 equipes, não pagarem nada, né? Elas ganham camisa, calção e meião e a premiação são bolas, 15 bolas por campeões, 10 por vice, então a gente consegue também estruturar as escolinhas pra cada vez ficar mais forte pra disputar as competições. Eu volto com vocês aí no estúdio, meu amigo Juraci Filho e Gregório Dantas.